O advogado que assumiu interinamente o clube, Carlos Hatz, esteve na sede de praia do Bahia, na Boca do Rio, acompanhado de um oficial de justiça. Ele queria a lista de sócios, primeiro passo para convocar uma Assembleia Geral e eleger um novo presidente. Nos foi comunicado que os computadores estariam ultrapassando uma fase de conserto e consequentemente nós vamos então buscar dessa loja, dessa oficina, desses técnicos realmente em que fase se encontra para ter acesso ainda hoje a essa lista de sócios, o mais rápido possível. Carlos, que foi nomeado pela justiça para intervir no clube, fez questão de tranquilizar o torcedor, dizer que não vai mexer no departamento de futebol do Bahia. Nada vai ser modificado quanto ao funcionamento da instituição. O papel do interventor é realizar novas eleições. Enquanto isso, membros do grupo de oposição do clube se reuniram para discutir a decisão do juiz Paulo Albiani, que anulou as eleições do presidente Marcelo Guimarães Filho e dos conselhos deliberativo e fiscal. Foram eles que entraram com uma ação na justiça, alegando irregularidades nos pleitos. Como principal motivo, a exclusão de 68 conselheiros antes das eleições. Não queremos poder, não queremos nos meter no departamento de futebol. Apoiamos a permanência de Angione, de Paulo Roberto Falcão. O que queremos é que a estrutura política do Bahia seja refeita, seja feita de forma transparente, que a gente tenha as regras claras e que essa imensa torcida, que é uma das maiores torcidas do Brasil, esteja presente na vida do clube. A diretoria destituída do Esporte Clube Bahia ainda pode recorrer da decisão, como fez em dezembro do ano passado, quando caçou a liminar do mesmo juiz, que tentou, na véspera, anular a eleição para presidente do clube. A diferença é que agora se trata de uma sentença e não mais uma posição provisória. O advogado do clube não reconhece as irregularidades. Diz que, em no máximo 48 horas, vai entrar com recurso de apelação e uma medida cautelar para dar efeito suspensivo à decisão do juiz. Nesse momento, cabe ao Bahia ter paciência, calma e buscar os meios legais. Nós vamos cumprir a decisão judicial e tentar caçar, que é o caminho normal e é o que cabe a nós. O presidente Marcelo Guimarães Filho conversou ao vivo com o apresentador Zé Albueno na primeira edição do programa Brasil Urgente desta quarta-feira. Ele falou que ficou surpreso com a decisão judicial e sobre a reação dos jogadores e comissão técnica. Eu falei com a direção do futebol. Hoje, eles estão muito apreensivos e inseguros, né? Porque o clube não tem direção. É lamentável essa posição. Sempre inoportuna, né? No momento em que o clube vive realmente os melhores momentos do último tempo. Estão me andando aí para com muita força o campeonato baiano de 2012, que a gente já não ganha há algum tempo, e que essa ação venha de estabilizar. Obrigado. Obrigado.